Amigos, só vos digo uma coisa, estou honestamente a gostar de ver, ok? O que é? Já vão saber, sigam para o vídeo! Pois é, meus amigos, cá está Manoes, só vos digo uma coisa, devem estar a gozar com a minha cara, pá! Não é que eu vinha por aqui fora, é assim, hoje tem metade um temporal que nem é bom, posso-vos dizer que hoje de manhã, estava no meu carro, saí para ir buscar o almoço e tal, hoje é sábado, e pá, caiu Saraiva, que eu honestamente pensei que me ia amassar o carro, ok? Aquilo que parecia calhaus, não está-me a falar de uma Saraivinha, está-me a falar de calhaus a caírem, ouve lá. E agora tarde, já estava-se a tratar em casa, não estava a chover, eu sei que está, olhem lá para cima, não é? Óbvio que está a ameaçar a chuva forte, ou seja, vinha até aqui, já passámos Barcelos, não é? A terra aí do grande Faria Dias, e já agora, e já agora, lembrem-me de uma coisa, olhem, dei uma espreitadela no canal do... do caracho! Pá, é um colega que eu tenho trocado, não é? Bastantes mensagens, bastantes ideias, ele é um colega de Lisboa que faz muitos vídeos focados em reviews a motas, com grande detalhe, é pá, com muita qualidade, veja-se que ele tem um cuidado muito grande na edição de vídeo, acho que, honestamente, vale a pena darem uma espreitadela, e dar um apoio, ok? Um seguimento ao canal dele, ok? O do Faria Dias também, mas o Faria Dias é 50 vezes mais conhecido do que eu, portanto, não é? O Faria Dias dá mais jeito de recomendar-me a mim do que eu a ele, LOL! Mas grande abraço ao Faria Dias, que ele é da zona de Barcelos, e ainda agora me lembrei dele ao passar lá, ok? E então, vamos então falar do tópico de vídeo, porquê? Porque, entretanto, começou a chover, eu já devia... ou seja, eu acabei de pôr o micro na câmera, e por aí já andava, vou ter que eu tirar já com alguma urgência, não é? Vamos tentar fazer o vídeo sem muitas demoras. Eu estou a gostar de ver o quê? Estou a gostar de ver tanto o Quim da Aldeia como o Ghost. Porquê? Eu acho que eles, finalmente, estão a começar a perceber o prazer de andar de moto, além de velocidades absurdas e cabaladas, em autoestradas e coisas assim do género, ok? E atenção que eu também gosto disso, ok? Eu já vos disse várias vezes, eu não promovo isso, eu não trago velocidade ao meu canal. Cabaladas eu não sei sacar, ok? Não sei sacar cabalos. Mas, infelizmente, já andei, já tive muita moto rápida e já andei a velocidades muito mais altas do que o que devia, muitas vezes, na minha vida, ok? Portanto, mais uma vez, eu não trago isso ao canal, eu não gosto de promover isso, não quero ver jovens a matar-se, não é? Porque eu estou a dar um exemplo, um mau exemplo, um péssimo exemplo, pronto, e a única coisa que eu desaprovo, não é, em relação ao canal, tanto do gosto como do Quindaldeia, é o excessivo incentivo à velocidade, ok? Claro que, imaginem, cada pessoa, não é, cada um é que sabe de si, não é? E as pessoas que veem os vídeos têm que ser responsáveis, e não é por ver um vídeo de alguém com uma, não é, a dar um tiro em alguém com uma pistola, que vou pegar numa pistola e dar um tiro em alguém. Mas, infelizmente, há pessoas que são influenciáveis, ou bem mais influenciáveis do que o que deviam, e isso, por acaso, lá está. Eu, pelo menos, da minha parte, não quero dar o exemplo, ou não dar um mau exemplo, ok? Agora, dito isto, empá, ambos, o Quindaldeia com uma Vogue, o Ghost agora com uma KTM 1290 Super Adventure, não é, que anda canhão, não é? Empá, agora estão a começar nas viagens, ok? E eu diria que nota-se nos vídeos, não é, o gosto e o prazer que eles estão a ter nas suas viagens, não é? E, recentemente, vi um vídeo do Ghost, a fazer a 304, pá, sim senhor, o vídeo impecável, direitinho, o que é que eu gostei de ver? E, por exemplo, muita gente que gosta de criticar e depois, não é, depois chega ao fim e acabam por, não é? Ou seja, é nesses vídeos que se percebe a diferença, imaginem, o que é que o Ghost diz várias vezes durante o vídeo, não é? É, pá, esta estrada tem terra, tem terra, tem detritos, não tem visibilidade, são curvas cegas, não é? E ele, na realidade, faz a viagem, pá, com pés e cabeça, não é? De lá de estado, de vez em quando faz a sua brincadeira azitada a cavalada lá pelo meio, tudo bem, eu entendo isso perfeitamente, não é? Quem gosta disso é difícil resistir a uma cavalada azitada de vez em quando, não é? Tal como o Quim, não é? Mas nota-se a diferença do cuidado, não é? Quando está em estradas que não conhece, em que percebe que, mais uma vez, que a visibilidade é curta, que há muitos detritos na estrada, ok? Ah, e por isso, é, imaginem, eu tenho um vídeo que faço a N304 com a Super Duke, um bocadinho mais rápido do que é costume e do qual que eu gosto de promover, ok? Tem um vídeo aí no canal. E então, eu dessa vez, eu fiz a N304 primeiro para baixo, para ter a certeza que não estava, não é, nenhuma curva extremamente perigosa com terras, com detritos, não é? Que me pudessem pôr em risco e depois, é que fiz para cima, vá, a divertir-me um bocadinho. Estão a perceber? E é isso que deve-se ter muito cuidado, quando se está em zonas mais remotas, quando não está-me numa autoestrada, sempre em frente, não é? Está aí o risco. Ou seja, de qualquer forma, pá, estou a gostar, ou seja, a viagem que o Kim fez, a Nacional de 2022, também, pá, está muito fixe, não é? Vê-se que ele realmente gostou e divertiu-se e tirou partido, não é? De fazer uma viagem, pá, porque lá está, e ao meu ver, e esse, ok, fazer isso é, sim, o, vá, o exponente máximo do motociclismo. É realmente o prazer máximo que se tira de uma moto, pá, é fazer umas viagens, não é? Fazer uma viagem em que se está a desfrutar e se faz parte do ambiente e do meio ambiente, não é? Em que se está a absorver tudo o que se passa à nossa volta, ok? Não é o andar dentro de uma cidade a sacar-cavalo, não é? Ou, não é que eu isso... Isso eu desaprovo completamente, ou seja, que as pessoas querem sacar-cavalos e tal, para que o façam em ambientes controlados, agora, porém se enrisca eles e as outras pessoas já desaprovo, bastante, não é? Pá, mas pronto, mas é o que é, baldo que baldo, de qualquer forma, estou a gostar agora destas novas tendências, ok, de companheiros vloggers que estão mais ligados à velocidade e, mais uma vez, tanto o Quim da Aldeia como o Go, se tensão, os canais deles, não é? Têm muita qualidade, ou seja, os vídeos que eles fazem são excelentes, não é? Têm vídeos muito fixe, divertidos, ambos são gajos faladores, divertidos, pá, bem dispostos, os vídeos são fixe de saber. Agora, pá, é verdade, eu desaprovo o Thanos constantemente a promover velocidade, principalmente porque aquilo apanha uma camada bem mais jovem, ok, que lá está, que pode ser bastante influenciável, ok, mas pronto, mas é o que é. Agora, mais uma vez, estou a gostar de ver, ainda bem que eles estão a começar a seguir esse caminho e acredito que cada vez, sei, porque depois de se começar, imagina, eu quando comprei motos, sei lá, há 15 anos, não é? Também, imagina, eu dava uma voltinha de 30 quilómetros e já na minha cabeça já tinha feito uma viagem gigante, não é? Já aí, que brutal, só queria também chegar até a estrada, abaixar, cuidar o punho a fundo e o Caraças, ir ali a pensar que era o, não é? O Marco Marques ou o Miguel Oliveira ou o Caraças, não é? Então contigo a minha CBR 600, RR, não é? E a minha FZ1N, a minha MT10, é pá, um gajo abusa, estão a ver a blusa? Agora, lá está, eu evito trazer isso para o canal, pá, é o que é, mas isso é opção pessoal, eu acredito que esse tipo de vídeos me iam trazer muito mais subscritores do que o que eu tenho, porque lá está, não é? Apanhava uma quantidade enorme de pessoas que gostam de ver o pessoal a rodar punho a fundo e abaixados numa autoestrada, pá, eu entendo isso, mas eu detesto promover isso, ok? Mas isso sou eu. Agora, pá, lá está, é bom ver a malta que até gosta de fazer isso e que o conteúdo principal é esse, estão a começar a encaminhar e estão a começar a tomar gosto pelas viagens de moto, ok? Porque eu acho, claro, eu acho que depois de se começar, ok, é difícil parar, é o que eu acho. E acredito que com o tempo, imaginem, é pá, lá está, ambos já estão com treles, eu ia dizer que com o tempo iam acabar nesta trela, mas ambos neste momento estão com treles, não é? O King, uma Volvo 500, não é? E lá está, e mais uma vez, e o Gol, uma Super Duke Adventure, não é? Portanto, pá, muito fixe. E mais uma vez, e parabéns aos dois, pá, espero que não me levem a mal o que eu digo ou as menções que eu faço aos vossos canais, pá, não é por mal o que eu vos estou a dizer, atenção, mas eu acho que vocês têm montes de talento na forma como fazem os vídeos, os vossos vídeos são divertidos, são muito fixos, pá, nada contra vocês os dois, pá, não sei o quê, lá está. Eu desaprovo o conteúdo que influencia jovens de forma negativa. Pá, mas isso é uma opinião pessoal, e desculpem lá, mas eu sou sempre muito transparente e dou sempre a minha opinião da forma mais transparente possível. De qualquer forma, mais uma vez, não é? Estou a gostar de ver os vossos vídeos de viagens e acredito que isso seja ao começo, sinceramente, isto é honesto, porque mais uma vez, depois de se começar nas viagens é difícil parar, não é? Eu acredito que em breve eu vou ver o King aí para os picos da Europa, não é? Eu vou fazer as Nacionais 2, não é? Tal como o Gol, acho que o Gol até já mencionou que era mesmo esses planos também, fazer picos, Nacionais 2, ir ver MotoGP's ou Algarve, essas coisas todas, não é? E aproveitar e fazer as viagens até lá, pá, e mais uma vez, olha, parabéns aos dois, parabéns pelas máquinas que têm e estou a gostar de ver a Vogue nas mãos do King e vamos ver o quanto aquilo vai aguentar a porrada que ele já está a dar, eu diria para já está a aguentar muito bem, o King usa as motas bem a sério, não é? E o Gol também, para ser honesto, eles vão aos limites das motas com muita frequência, portanto, é um bom exemplo de durabilidade e fiabilidade, principalmente da Vogue, não é? Que é uma mota que ainda é relativamente recente no mercado português, não é? E agora até vão lançar uma 900 que acredito que vai ter até bastante projeção e vendas, portanto, eu acho que o King está a dar muita visibilidade à Vogue, temos também o Nucce Nenucco que está também a dar muita visibilidade à Vogue 300 Rally, ele tem feito uns vídeos excelentes e já agora mais um companheiro, não é? Que eu gosto bastante de conteúdo, conteúdo com muita qualidade, não é? Também detesta motas e viagens, que ele faz viagens brutais, com filmagens de drones incríveis, ele, por caso, tem muito jeito também e tem duas motas e uma delas é a Vogue 300 Rally e lá está, e tem promovido muito a mota, não é? Com conteúdo muito bom, em fora de estrada há mais duro, umas viagens pelo meio e tal, pá, muito fixe, muito fixe, portanto, toda esta malta está toda de parabéns, está tudo a fazer conteúdo muito bom, não é? Portanto, olhem, é isso, amigos, continuem e lá está, põe meus companheiros que eu acredito que eles não gostem muito de mim pelo que eu digo, não é? em relação ao que eles fazem, pá, mas um grande abraço aí para o Gouce e para o Quim da Aldeia e, pá, tenham cuidado, tenham juízo, não se matem nas estradas, não é? Já, infelizmente, já morre gente a mais nas motas, mais do que eu devia, portanto, pá, dentro do possível, tentem-se controlar com os vossos instintos, não é? De velocidade, ok? E dito isto, eu também deixei da vontade de voltar a ter uma mota desportiva, não é? Mas, pronto, mas é justo, é justo, ok? Amigos, fiquem bem, até à próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri